Fala aí, aqui, tudo 100% com você. Hoje nós estamos começando uma pequena sequência de conteúdos falando sobre o papel do arquiteto no mundo ágil, em times ágeis. E antes de mais nada, nós vamos começar falando sobre o modelo ágil e os seus princípios. Então fica o convite para você fazer uma pequena pausa nesse vídeo agora e já fazer a sua inscrição no nosso canal para que você continue recebendo os próximos conteúdos desta série. Bacana? Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Arq, para você que busca se tornar um arquiteto na área de TI, fica o convite de você se inscrever aqui no meu canal porque eu lanço conteúdos sobre arquitetura para ajudar você a se tornar um arquiteto com uma grande frequência. Bacana? E caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. E esse aqui é o seu canal de arquitetura. Bom, vamos falar então sobre o modelo ágil. O primeiro princípio fala sobre indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. O que isso quer dizer, Arq? Quer dizer que é mais importante no modelo ágil que se tenham as pessoas, os indivíduos, engajados com a solução, trabalhando de forma integrada, se conversando muito, trocando muito, trocando muitas figurinhas. E neste aspecto, a figura do arquiteto é fundamental, porque o arquiteto é a figura que faz a ponte com as outras áreas. Segurança, QA, infraestrutura, dados, monitoramento e por aí vai. O arquiteto é a figura que precisa ter informações e conhecimento das preocupações, das metas, dos objetivos de cada uma dessas áreas, os processos que precisam ser seguidos e trazer para dentro de um time de desenvolvimento, por exemplo. Então, o arquiteto de software é muito importante nesse aspecto de interações com as pessoas. Tudo bem? E veja, o manifesto ágil é muito claro nesse sentido. Então, antes de se pensar ali em ferramentas, em processos, é mais importante se ter ali as pessoas e que as pessoas consigam ter ali interações claras, né? Pessoas que façam esse papel como arquiteto, de ligação com as outras áreas. Tá bom? Então, é disso que esse primeiro princípio trata. O segundo princípio é software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. E o que isso quer dizer, Archi? Quer dizer que não precisa de documentação? Não! Isso quer dizer que é mais importante o software funcionando, de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais, os RAs ali, totalmente compliance, do que uma documentação perfeita, linda, que reflita exatamente o software no momento que ele está agora. Se eu tiver uma alteração no software, ter que alterar a documentação. Esse princípio trata exatamente disso. Não é necessário você ter ali uma documentação impecável, refletindo exatamente o código que foi implementado. E sim, uma documentação mínima, logicamente, que foi base ali para a construção do software, e uma documentação estrutural, uma documentação de evolução, de como foi feita a aplicação. Isso é importantíssimo. Quando a gente tem a figura do arquiteto em uma aplicação, em um projeto, é importantíssimo que ele faça desenhos, que ele crie visões. E essas visões têm que ter uma visão estrutural da coisa toda, de como foi pensada, idealizada a solução, as decisões técnicas que foram tomadas, transformadas, a razão, os motivadores de cada decisão técnica. Então, tudo isso, Arq, precisa estar documentado. Senão, no futuro, quando o arquiteto não estiver mais no projeto, e é comum que se evolua na carreira, e um software bem desenvolvido, ele tende a durar muitos anos. E aí, imagina, um software ali com uma longevidade de 5, 6, 7 anos, e você não está mais lá dentro daquela equipe. Vai ser muito importante que se tenha uma documentação estrutural, entendendo por que se tomou cada uma das decisões, o banco de dados, a linguagem de programação, os padrões adotados, e por aí vai. O próximo item do Manifesto Ágil é colaboração do cliente, mais do que negociação de contratos. E por que isso é importante, Arq? Porque não adianta nada você ter um modelo ágil, onde você está construindo, no desenvolvimento, e ter um modelo mais engessado, mais rígido, cascata, na ponta. Se eu tenho a cobrança toda do meu time sendo feita no modelo cascata, não vai casar com o que está sendo construído. Não vai casar com... Em algum lugar a gente vai ter problema, ou vai ter ruídos, ou vai ter quebras de expectativa, que ou a gente segue o modelo ágil, ou a gente segue o modelo cascata. Tem que se ter aí uma escolha. Você pode trabalhar com os dois. Não dá para ter gestão ágil e desenvolvimento cascata, e vice-versa também não dá. Impossível. E neste contexto, o manifesto ágil prega que é muito importante que se tenha ali uma facilidade, uma adaptabilidade de mudanças no software, no caminho da construção, de acordo com o desenvolvimento, à medida que as interfaces, as funcionalidades de um programa vão sendo construídos. É mais importante que se tenha ali a facilidade de se alterar o programa do que se ter ali um contrato, ficar toda hora mostrando o contrato. Ah, não, você assinou aqui, e tem que seguir o que está aqui no contrato. Depois a gente faz um outro projeto para arrumar, mas precisa estar aqui exatamente como foi acordado com a gente. Então ficar amarrado em cláusulas contratuais para fazer de uma maneira que não vai atender o cliente, é pouco ágil. Foge aí deste princípio. E a figura do arquiteto, mais uma vez, é fundamental para que se tenha a adaptabilidade, a flexibilidade do sistema, de acordo com as variações do negócio, que vão surgir quando a gente trabalha com metodologias ágeis. Afinal de contas, a gente não tem um escopo 100% desenhado. Não está tudo 100% definido antes de começar o projeto. As coisas vão sendo definidas à medida que o projeto vai passando. E neste contexto, a figura do arquiteto, de novo, é importantíssima. É ele que vai garantir que essas mudanças vão acontecer e vão se encaixar tecnicamente da maneira mais adequada. E o último dos princípios é responder a mudanças mais do que seguir um plano. E isso, Arck, também é muito importante quando a gente está falando de agilidade. A gente tem um plano, beleza, mas esse plano pode ser alterado. Então, agilidade não tem a ver necessariamente com velocidade. Mas sim, você pode fazer ali uma analogia com lutadores de boxe, por exemplo. Aqueles lutadores que são muito ágeis, eles desviam rapidamente. Então, eles são muito versáteis em relação ao oponente dele ali. Então, o oponente tem um soco, de repente, muito forte. Ele consegue desviar. Ele dá pancada não necessariamente muito forte, mas rapidamente. Ele vai no alvo e vai rápido no alvo ali. Então, ele faz esse movimento várias vezes. E, tipicamente, o fugilista mais ágil, ele normalmente ganha as lutas. Não é necessariamente o mais forte de todos que ganha. Mas é o mais ágil. É o que se adapta melhor à luta. Então, é a mesma coisa quando a gente está falando de um projeto. Um projeto ágil, ele precisa se adaptar às mudanças. Os stakeholders e os usuários, à medida que eles vão vendo as telas entregues, eles vão mudando de ideia. Falaram, poxa, eu queria uma outra funcionalidade, um outro botão. De uma outra forma, uma exportação que não havia sido pensada. E, no modelo ágil, está tudo bem. Lógico, isso vai consumindo horas, energia da equipe. E o arquiteto, de novo, é a figura que precisa estar ali, fazendo todo esse entendimento técnico, essa adaptação das mudanças. E, mais do que isso, a comunicação com os stakeholders, levando, olha, legal, a gente consuma essas horas. Talvez a gente tenha que tirar alguma funcionalidade. Então, o arquiteto vai fazer essa negociação técnica, do que cabe e do que não cabe ali, de repente, em um volume de horas, talvez, contratado. Eu tomo por base a minha consultoria, a ARC. Nós temos aqui a nossa metodologia, que se chama AW. É uma metodologia ágil, baseada também no manifesto ágil e no Lean. Não tem como todas as metodologias ágeis são baseadas no Lean. E ela foi feita para o modelo assíncrono, para o modelo home office. E, por aqui, a gente trabalha muito dessa forma. A gente tem ali contratação de pacote de horas para a arquitetura, por exemplo. Então, se contrata ali algumas horas de um arquiteto. Não necessariamente um arquiteto full-time. Às vezes, meio arquiteto, um quarto de um arquiteto. E a gente tem ali uma quantidade de horas a serem executadas no mês. Então, dessa forma, a nossa metodologia, ela casa perfeitamente com esse princípio. Onde a gente tem ali uma negociação de um volume de horas e não necessariamente de um escopo fechado. Que tem que ser cumprido ao pé da letra, item a item, se não for cumprido, tem multa contratual. Tem que voltar para o cronograma, fazer uma change request. Todas aquelas coisas que a gente viu muito no passado. Tá bom? Então, é disso que se trata quando a gente fala deste princípio. Yark, se você gostou deste conteúdo, não esquece, Yark. Deixe um like para a gente. Porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais e mais pessoas. E para a plataforma a qual você está assistindo a gente a te recomendar os próximos conteúdos. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Yark. Um super abraço. Até a próxima.